Olha só, tem uma expectativa muito grande a respeito dessas doses que chegaram e a gente quer saber para quem vão ser destinadas essas vacinas que chegaram nessa madrugada. Essas vacinas, assim como as demais, serão destinadas para o grupo do momento. Então, essas primeiras doses, elas ficarão em Goiânia exclusivamente. As próximas remessas nós estaremos ampliando o número de municípios. Essa vacina requer um cuidado muito especial porque ela é diferente de todas as outras vacinas que nós já trabalhamos. Desde o armazenamento, que tem que ser em temperaturas negativas, entre menos 15 e menos 25, até a diluição e a própria dosagem para aplicação, que também é diferente das demais. Então, esse primeiro momento com essas 17 mil vacinas, doses, será um momento de aprendizado para as equipes do Estado e também para a equipe da capital, para depois a gente poder ampliar nas próximas remessas. Então, ela será aplicada, será disponibilizada nas unidades de saúde do município de Goiânia. Ele que define quais as unidades e quais os grupos e, com certeza, para os grupos vigentes do momento. Certo. Flúvia, cada município organiza a forma de vacinar, mas existe uma orientação aí para essas praças fazerem essa vacinação de vocês? Por exemplo, agora a gente está falando de quem tem comorbidade. Como é que vocês fazem essa? Tem uma instrução para os municípios? Sim, existe sim. A gente já tem feito várias reuniões há algum tempo para fazer algumas definições, inclusive junto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Fizemos uma reunião semana passada com sociedades médicas para definir um modelo padrão de documento a ser apresentado pela pessoa que vai receber a vacina no posto, o portador de comorbidade. Esse formulário, inclusive, está disponível no site do Secretário Estadual de Saúde. A pessoa pode imprimir e levar para o médico, o próprio médico, como nós conversamos com a sociedade. Ele pode já providenciar para que o seu paciente já encaminhe na sala de vacinação. E a intenção é facilitar, agilizar o trabalho de vacinação. É bom para quem vai receber a vacina e bom também para a equipe que está aplicando a vacina. Porque com esse formulário ele é bem claro para mostrar qual é a comorbidade que a pessoa tem e o médico assina. Certo. A gente está conversando com a Flúvia Murinha a respeito das doses da Pfizer que chegaram aqui de madrugada. Agora, Flúvia, vamos fazer uma coisa aqui que eu acho que é bem bacana. A gente fala comorbidade, comorbidade, é uma linguagem muito técnica dos profissionais de saúde. A gente aqui na TV fala muito em comorbidade. Mas para quem está em casa assistindo a gente, o que é comorbidade? Quais são as comorbidades que tem aí prioridade para fazer vacinação? Vamos explicar direitinho isso? Bom, na verdade, comorbidade são doenças pré-existentes. E foi feita uma análise que algumas dessas doenças, elas aumentam, aumentam a probabilidade da pessoa ter uma forma grave ou ir a óbito. Então, existem, são várias, eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, quem tem diabetes, né? É uma comorbidade que é elegível para receber a vacina contra a Covid. Pessoas que usam medicamentos imunossupressores, ou seja, que diminuem a imunidade, como por exemplo, a quimioterapia, né? Para quem faz tratamento oncológico. Nós temos também, neste caso, as pessoas que têm alguma cardiopatia grave, renais crônicos que estão fazendo hemodiálise. Então, nessa etapa de comorbidades, a gente está dividido em duas fases. Nessa primeira fase, além da comorbidade em si, que são essas doenças como diabetes, cardiopatia, doenças renais crônicas, nós temos também portadores de síndrome de Down, independente da idade. Nós temos pessoas portadoras de deficiência permanente cadastradas no BPC, que é o serviço que a pessoa recebe. Olha só, às vezes oscila um pouquinho o nosso sinal aqui. Tem alguém me ligando, tem uma pessoa me ligando, por isso que cai, desculpa. Gente, não liga para a Fluvia agora, não? Você que está ligando para a Fluvia, espera só um minutinho, que é muito importante ela falar com isso. Espera um minutinho, é que trava a ligação, né, Fluvia? Aí a gente falou que das pessoas que têm a prioridade, você tinha parado na questão da deficiência permanente, daí para frente. Exatamente. Então, pessoas que têm deficiência permanente cadastradas no BPC, que é um serviço de benefício, né, onde a pessoa recebe um benefício por ser portador de doença de deficiência permanente. Então, e também as grávidas portadoras de comorbidade. Então, todas essas pessoas nessa primeira fase serão vacinadas e elas precisam apresentar uma documentação comprovando que ela faz parte desse grupo. E os portadores de comorbidade, nesse momento agora, só os que têm entre 55 e 59 anos. Então, quem tiver dúvida pode entrar no site da Secretaria de Estado da Saúde ou no site do Ministério da Saúde, que lá está bem claro quais são essas comorbidades que são elegíveis para receber a vacina neste momento. Tá, Fluvia, para a gente fechar, você seguir com o seu trabalho aí na saúde, né, porque agora ela fica atendendo a gente o tempo inteiro, atendendo a imprensa. Algumas pessoas estão deixando de tomar algumas determinadas vacinas, determinadas marcas, porque ficam com medo de alguma reação. A gente tem um trabalho que é feito contra a área da saúde, que é da fake news, né, das redes sociais, o pessoal espalha um monte de coisa e tem gente que fica morrendo de medo. Ah, eu não vou tomar porque vou ter trombose, vou ter problema de coração. O que você diz para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que deixaram de tomar, deixaram de ir lá, né, se imunizar por conta dessas informações que muitas vezes nem procedem, né? É primeiro que eu quero dizer, a melhor vacina que tem é a vacina que está disponível na unidade de saúde. Porque essas vacinas que nós estamos utilizando, elas tiveram segurança e eficácia comprovada. Esse é o primeiro ponto, né, tanto por agências internacionais, quanto pela nossa própria agência reguladora aqui, que é a Anvisa. Eu tomei a AstraZeneca, né, como profissional de saúde, eu recebi a vacina AstraZeneca. A AstraZeneca, assim como a Coronavac, assim como a Pfizer, tem segurança e eficácia confirmadas. Muitas pessoas que falando, né, de reação, reações, qualquer medicamento pode apresentar, mas já está confirmado por estudos que as reações apresentadas pelas vacinas que nós estamos utilizando são reações leves na sua grande maioria, quando acontecem, são reações leves, reações graves. É raríssimo acontecer, assim como é raro com qualquer outro medicamento. Então, as pessoas que precisam tomar vacina neste momento, procurem, não deixem para depois. Quanto antes as pessoas se vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. Vou dar um exemplo da vacina AstraZeneca, que é a que a gente está mais utilizando neste momento. Estudos mostram que na primeira dose ela já confere imunidade, e cerca de 70%, 80%. Então, isso é muito positivo. Então, com a primeira dose, cerca de 21 dias depois da primeira, você já tem proteção, principalmente para formas graves e para óbito. Então, não esperem. A melhor vacina é a que está disponível naquele momento.